Olá caros amigos, boa noite a todos. Edu aqui e o Cori aqui mais uma vez, puto da vida com essa merda desse time, mano. É verdade, já vamos falar já já de mais uma tragédia lá em Itaquera, Corinthians 1, América 1. Antes vamos dar o recadinho da 1xbet aí. Vamos falar do nosso patrocinador, né? Esse vídeo é patrocinado pela 1xbet, o maior site de apostas do mundo. Só na 1xbet, pessoal, usando o código promocional OI, você dobra a sua aposta. Então, se você depositar lá R$100, você automaticamente ganha mais R$100 para começar a fazer suas apostas. E a 1xbet não é apenas no campeonato brasileiro. Vocês podem apostar em qualquer outro tipo de campeonato, NBA, esportes, entre outros. Queremos agradecer bastante o pessoal da 1xbet pelo patrocínio do canal do COI. E daqui a pouco vocês podem entrar lá e fazer sua aposta. Vão lá, façam suas apostas, utilizem o código promocional COI, que vai estar aqui na descrição. E boa sorte nas suas apostas. É isso aí, COI. 1xbet. 1xbet, COI. Maior site de apostas do Brasil e do mundo. E hoje eu me lasquei. Apostei na vitória do Corinthians 3x0. Só que eu esqueci que o treinador do Corinthians era um brau-brau, né? Então acabei tomando no rabo. COI. Você não. O COI também tá mandando o rabo. O COI falou que ia ser 3x1 o palpito do COI. Vai pra puta que pariu esse brau-brau do caralho. Puta merda, viu, cara? Então entre lá, pessoal. Façam suas apostas aí na 1xbet, o maior site de apostas do Brasil e do mundo. COI, vamos lá. Vamos começar nosso pós-jogo aqui. Tô até suando aqui, COI. Tô nervoso aqui. Nervoso? Eu pus até a camisa de ponta cabeça. Puta merda, COI. Pra puta que pariu. Eu não aguento mais, não. Eu não aguento mais esse cara. Esse cara não é treinador do Corinthians. Puta que pariu, mano. Ranca esse filha da puta daí, mano. Ele joga, mano. Eu não aguento mais ver os dois, mano. Ô, COI, eu acho que ele tá fazendo PT com o João todo jogo. Ah, esse filha da puta aí. Eu não sei o que ele tem com esse filha da puta nesse jogo, mano. Todo jogo é 90 minutos. Essa merda. Esse posto. Esse tranqueiro. Essa merda. Jogador de bosta, mano. Misericórdia, viu? Pessoal, a gente tá com o fundo preto aí por um motivo, viu? A gente tá de luto com o Corinthians. Tá? Tamo de luto com o Corinthians aí. Porque com esse projeto de treinador aí, não dá não, COI. O Corinthians não vai pra lugar nenhum. E olha se não vai chegar lá no beirão do Z4, viu? Puta que é o pariu. A gente ainda citamos aqui, ó. O Inter tem três jogos aí que dá pra fazer nove pontos. Nove pontos. Os filha da puta, Malemar, fizeram três, cascaça na mão. Dois jogos dentro de casa não conseguiram ganhar, mano. Puta, vai pros quinto dos infernos, mano. Diretoria, filha da puta. Cês não tão vendo que esse cara não é treinador, mano. Cês não tão vendo, mano. Isso aí, COI. Foi juventude em casa. Olha só, juventude tá perdendo todo mundo, né? O Atlético Goianiense fora de casa. E hoje o América de Minas. Três jogos fácil, COI. Com um agravante. Não perdeu pro juventude e por sorte. Exatamente. Era pro Corinthians estar lá, COI. Hoje brigando a terceira colocação do campeonato. Ah, brincadeira, cara. Isso aí é brincadeira. Isso aí é fazer os torcedores de trouxa, mano. Fazer torcedores de trouxa. Esses pés de couve, jogadorzinho de merda, mano. Vai pros quinto dos infernos esse jogo, mano. Sabe o que parece o Corinthians, COI? Aquele catado que você faz no final de semana pra jogar bola com seus amigos. E joga cada um de um jeito lá, COI. É ridículo. O time não tem compactação nenhuma. É um mutuado dentro do campo lá, COI. Ninguém sabe o que faz. Você viu o William e o Roger Guedes lá? Se mataram lá assim, ó. Indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. Quem aguenta no gás, cara? O Roger Guedes aí no fim, ele tava se arrastando em campo. Exatamente, não aguenta. Filha da puta! A melhor defesa é o ataque, rapaz. Vai pra cima dos caras que os põem que na arena tem que ir pra cima, rapaz. Vai pra cima que os caras tem que ficar marcando. É verdade. Não vai se defender mandando uns ponta e lá marcar, não. Pra se fuder, treinador de merda. Vai ficar de quatro nos quinto dos infernos, rapaz. Olha que absurdo, COI. O Silvinho no Corinthians, sete vitórias, dez empates e seis derrotas. Ih, esses filha da puta dessa diretoria não tá vendo isso, mano. Eles não tão vendo isso. Vê, vê, mas o Roberto de Andrade... Pelo amor de Deus, mano. Pega uma vinguar aqui, aquela merda lá, mano. Vamos tirar essa merda de pontapé de lá, mano. Brincadeira uma coisa dessa, rapaz. E, ó, é tudo culpa de São Roberto de Andrade, viu? Vamos dar nome aos bois aqui, né? É tudo culpa de São Roberto de Andrade. Aquele sapo boi, olhudo mexicano do sul do Sri Lanka. Ele é o culpado. É ele que banca o Silvinho, torcedor. Não é outro. Dentro do Corinthians, COI, quem banca e quem segura o Silvinho, quem contratou é o Roberto de Andrade. O que você tá falando pra mim? É esse desgraçado aí. Que o Tami Gretti deu entrevista. O que ele falou mesmo? Ele deve ter paciência com o Silvinho. Paciência é no esquinto dos infernos, Tami Gretti. Vai ter paciência na puta que te pariu, você também. Paciência com a merda de um treinador desse aí, rapaz. Isso aí é campanha de um treinador, rapaz. Isso aí ele não é treinador, rapaz. Por muito menos já mandou o treinador embora, rapaz. Por muito menos. Essa merda aí, rapaz. Esse Tonho da Lua. Primeiro que ele não é treinador, né, rapaz. Ele é um projeto de treinador. Ele quer ser treinador. Mas entre querer e ser, é um longo caminho pra ele percorrer. Se ele sair do Corinthians, time nenhum contrata esse filha da puta, rapaz. Ninguém. Mas nem da série D, série C, série A do esquinto dos infernos. Que é uma merda nessa aí, rapaz. Vai pro esquinto dos infernos. Treinadorzinho de meia tigela. Entregador de colete. Por isso que ele ficou sete jogos lá no campeonato francês. E os jogadores que é ele lá? Porque faz o que quer, né? Eles fazem o que quer. E os torcedor que se foda, torcida que se foda. Só passa raiva. Todos que ganham essa merda, só empatam ou pegam em campo, mano. Aí como que pode, né? Você vê. O Jô, todos os jogos, eles jogam 90 minutos. Ele não serve um minuto. E é um trampolho lá em campo, Coi. É um estrovo. Só fica esperando o zagueiro furar, o goleiro furar. O cara não faz nada, só domina na canela. Olha o gol do Juliano, Coi. Foi um rebote do que o Jô. O Jô da pequena área. Olha em cima do goleiro. Pequena área. Estava dentro do goleiro. Estou em cima do goleiro ainda, Caio. Exatamente. Então, pessoal, não dá mais. Não dá mais. Não dá pra gente se iludir. Pô, contratou um jogador legal? Contratou. Mas cadê o treinador? Cadê o treinador, diretoria? Vocês estão dormindo aí, caralho? Acorda, campagas do Lazareto. Vamos mexer, meu. Passou da hora. Silvinho não é treinador pro Corinthians. Ele tá iniciando a carreira dele. Rogério Sene também se aposentou, quis já treinar o São Paulo. De cara, não deu certo. Vou treinar um time pequeno até pegar mais rodagem. É o que tem que acontecer com o Silvinho. Você viu? Ele precisa ter um time pequeno. Não, Corinthians? É a terceira pior campanha dentro de campo, mano. Só perder pra Chape e pro Sport. Isso é uma vergonha, cara. Então. Ele em casa, ele tá perdendo pra dois times que estão na zona do rebaixamento, rapaz. Isso é uma vergonha. Todo mundo vem aqui, deita e rola na arena, meu. Pelo amor de Deus, pô. Porra, diretoria omissa. Banda de safado. Sem vergonha. Deus eu digo. Pai, vamos começar a dar os notas pros jogadores de hoje aqui, né? Começando pelo Cassio aí, pai. Olha, eu vou dar zero pra todo mundo. Zero. Zero pra essa porra aí. Tá. Tamigrete. Zero pra essa Tamigrete. Vai dar essa conta lá. Conta no estímulo dos infernos. Zero. Tamigrete que ia ter paciência com o Silvinho. Né? Vai ter paciência com a minha avó. Com a minha avó vai ter paciência. Então. João Vitor, qual é? Um. Gil. Zero. Zero. Tomou o gol porque ele ficou parado, mano. Tio Chico. Zero pro tio Chico também. Gabriel, que no final foi expulso agora, depois acabou o jogo. Foi expulso? Foi, foi expulso. Ele brigou agora com o juiz e o juiz expulso foi ele. Zero pro Gabriel também. Zero. Não joga contra o Palmeiras, tá bem? Me coloca o Xavier, hein? Pelo amor de Deus. Juliano, corre. Foi o melhor em campo. Foi o melhor em campo. Além de fazer o gol de um empate, ainda teve chances dada, mas não conseguiu fazer. Mas foi hoje, ele jogou bola. Foi o melhor do Corinthians, foi ele. Cinco. Tá. William, corre. Não gostei da estreia do Willian, não. Ele só fez aquela trama na hora do gol lá, mas... Cansou, né? Foi fraco. Cansou dois. Então. Gabriel Pereira, rapaz. Jogou o primeiro. Esse jogou um bolão também. O Gabriel Pereira... Você viu que eu falei ontem no pré-jogo, né? Falei, põe ele pra jogar no meio aí. Mas era pra tirar o joio e jogar com o Renato Augusto. Lá o mosquito de centroavante, cara. Porra. Porra. Não, não. Deixar os caras no banco aí e o morto do Jô lá. O poste do Jô lá. Ele não tira esse poste de jeito nenhum do time, mano. Que nota pro Gabriel Pereira, mano? Gabriel Pereira, eu vou dar cinco também. Tá. Aí, qual aí? Roger Guedes. Roger Guedes também foi fraco hoje, né? Cansou, porque o cara tem que jogar de... Marcano também. Ah, pelo amor de Deus, mano. Isso é eu, mano. O Silvinho pra puta que pariu, mano. Vai se fuder, mano. Dois. E o centroavante matador, camisa 77, Jô. Zero. Zero absoluto pra esse poste, filho de uma égua, mano. Jogadorzinho meio que é trefe. É assim, isso aí, mano. Tem a vergonha na cara, rapaz. Pede pra sair. Já que esse treinador não tem coragem de tirar você, você pede pra sair. Fala que você tá mal. Sai daí, rapaz. Fala um favor pra nação. Sai daí, seu poste. Zero absoluto. 500 carretas cheias de zero com essa merda aí, mano. Hoje ele tava querendo... Hoje ele tava querendo fazer muito gol, pai. Que é o jogo 250 com o Gabriel Pereira. Ah, filha da puta, mano. Vai fazer recuo na casa do caralho, rapaz. Você é um jogadorzinho meio que é trefe, rapaz. Você já deu o que tinha que dar. Você não joga mais bosta nenhuma. No segundo tempo, o Brau Brau, ao invés de tirar o Jô, né? Olha só quem tirou. Ele tirou o Juliano, o William e o Gabriel Pereira, pai. Aí ele tirou o William e colocou o Renato Augusto, pai. Ah, que ele matou os caras, né? Os caras cansaram tudo, meu. Tinha que substituir também, né? Porque vai fazer o quê? Mas quem matou os caras foi ele, né, meu? Pois quem? Quem? O cara tá transtornado. Saiu o William e entrou o Renato Augusto. Não, o Renato, né, fez uma jogada lá, né? Deu azar, chegou a bola na trave e tudo. Dois pro Renato. Sim. Saiu o Gabriel Pereira e entrou o Mosquito, pai. Nos 35 que você não tem. Jogou bosta nenhuma o Mosquito. Vai pra puta que pariu. Zero. Zero pra essa Lombiçoca do caralho aí, mano. E aí, nos 40 minutos, ele tirou o Juliano, né? E Gocolua. Tá, essa Lombriga aí não vai falar do nenhum, não. Ninguém é desse ciclo Lombriga. Se ele quer esse ciclo Lombriga, ele arranca o joelho e deixa o Lombriga lá de centroavante. Porque pelo menos melhor que o joelho vai ser, né? Zero pra essa Lombriga também. Olha, até o primeiro gol do Corinthians, né? Que foi nos 18 minutos do primeiro tempo. O América de Minas tinha finalizado sete vezes o Corinthians zero, pai. Nenhum. É, então... Não, no começo do jogo, o América não açou o Corinthians, né? Parecia que... Inversão da... Ninguém respeita mais o campo do Corinthians. Parecia que o América tava jogando em casa e ia atrapalhando. Ninguém respeita mais o gol do Corinthians de casa, pai. Por quê? Por causa da porra do treinador do Silvinho Brau Brau. É lógico. Um treinador de merda daquele lá. E você viu? Os caras estavam de onde pegar a bola e estavam no gol. Por quê? O Mansinho deve ter falado. Chuta que o cara se aceita. Chuta que o cara se aceita. Os caras se chutavam de qualquer lado. É verdade. Olha, faltou a nota aí pro Silvinho Brau Brau. Zero. Zero absoluto. Careta de zero pra esse pinto de uma égua aí. Todos os zeros do mundo pra esse cara, mãe. Zero, zero, zero. Zero absoluto. Zero dos quinto dos infernos pra ele. O Visele de Códia, cara. Pelo amor de Deus. E o jogo, qual é? Que nota você dá pro jogo? Ah, o primeiro tempo foi um jogo até bom, né? O América, os primeiros 15 minutos amassou o Corinthians. Amassou. Né? Deu sorte em não tomar mais gol. Deu sorte. A gente tem que falar a real aqui. Depois o Corinthians equilibrou o jogo, empatou o jogo, né? Aí o Corinthians avisou as chances, mas não aproveitou. Paciência, né? Então, o primeiro tempo foi bom. Segundo tempo foi um jogo mequetrefe, né? O Corinthians perdeu o gol lá. O Juliano também, né? Cabeçou em cima do goleiro lá. O goleiro catou. Fez três defesas bonitas o goleiro lá. O goleiro, por sinal, eu sempre admiro aquele cara lá. Joga muito bem aquele goleiro lá. Melhor que o Cássio. Sim. Tem nota se dá pro jogo, Cássio? No jogo eu vou dar um pro jogo. Tá. Tem algum salvo pra mandar aí, Cássio? Não, tem. O Cássio tá fudido hoje. O Cássio tá transtornado. O Cássio não consegue nem ler nada, mano. Eu tô revoltado com esse time. Tô revoltado. De nove pontos possíveis, ele ganhou três cascaças na mão. De dois times pequenos e duas partidas. Três times pequenos, sendo duas partidas dentro de casa. O próximo vídeo aí eu vou catar tudo o pessoal que tá pedindo salve aí. Mando pra todo mundo. Mas um salve pra todo mundo que vai ver o vídeo aí, tá? E vocês desculpam. O Cássio tá revoltado, cara. Por isso que o COI não pode fazer, erradiar jogo ao vivo. Porque o COI é... Meu... É foda. Sem chance, sem chance. Obrigado, COI. Pessoal, quem não é inscrito no canal do COI, inscreva-se no canal aí. Dê essa força pra gente aí chegar a 30 mil inscritos. Tá? Deixa o seu like aí também. Aí, vou deixar mais um aviso. Ó, seu filho de uma puta de treinador. Seu entregador de colete. Se você perder pros porcos, eu não sei o que vai acontecer. O COI vai invadir aí o CT. O COI vai fazer uma merda aí. Eu vou preso, cara. Mas o cara tá esse cara. Eu cato esse cara, esgano ele. Já tirou o... Você não liga. Perca por uns corpos, rapaz. Você tira o pullover dele, pai? Vou tirar no tapa, mano. No tapa eu vou tirar, mano. É isso aí, então, COI. Pessoal, é isso aí. Vamos ficando hoje por aqui. Terça-feira a gente tem os Jairos da Bola. E vamos ver se a diretoria do coleção toma vergonha na cara. E tira esse lixo. Esse projeto de treinador da equipe hoje mesmo, né, pai? Hoje mesmo. Vamos ver. Então, é isso aí. Galera, um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Um abraço. Valeu, pessoal. Se cuidem aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Legenda por Sônia Ruberti